Bom dia, bom dia Hoje não vai ter o almoço, mas vai ter a pamonhada aqui na roça Então o pessoal já está lá embaixo aguardando Daqui a pouco nós vamos começar a descascar o milho Depois vai tirar o cabelo E em seguida ralar E em seguida 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 Que cabô é cozidinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto